A mamãe boia galera por causa das bochechas dela Fala galera 100% 1000 por hora aqui é o Semon Sajun E hoje nós estamos num parque aquático diferente em Caldas Novas no Alter Park Você que tá chegando agora já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal Manda pra algum amigo seu e vem curtir essa aventura Tem vários toboáguas aqui ó, como você pode ver ali atrás Nós vamos mostrar pra vocês todos eles, então vem com a gente Timotinho já tá aqui, filhão, o que você tá fazendo? Vamos passar protetor solar Galera, não tá fazendo muito sol, mas esse mormaço ele queima né filhão? Olha a tezinha aí ó, e aí filha? Fazendo protetor solar A galera, pera aí, no rostinho ainda não, a galera quer saber o seguinte Olha lá o toboáguo, olha a altura deles Tem aquele ali ó, que cai mais rápido, tem de boia Timotinho, qual que você vai? Eu vou naquele ali ó, que tem loop Você vai em todos? Vou! E aí de lá tem mais, olha lá ó, tem colorido lá ó O que você acha? Lá do lado de lá ó E aí filha? Eu prefiro... E aí galera, tudo bem? Eu prefiro a piscina de ondas Ah galera, tem a piscina de ondas também pra lá ó E aqui tem um restaurante, tem várias coisas, nós vamos mostrar tudo pra vocês também Ali tem uns toboáguas coloridos que devem ser pra criança Tem a piscina de ondas E então nós vamos agora terminar né Timotinho? De passar o protetor solar pra ver qual que nós vamos, beleza? Nós já estamos indo para os toboáguas então Pra gente poder mostrar Aqui tem um passeio de boia ó Um passeio de boia gelado Eu tô muito medo dos toboáguas O Timotinho já tá ali na frente pra poder ir pro toboáguas E você que curte aventura sim galera Já deixa aqui o seu like Se inscreve no nosso canal Eu acho que deve ter uns 5 toboáguas mais ou menos ali E nós vamos mostrar todos os toboáguas pra vocês Pra vocês verem como é que é também A Esther é a que tem mais medo né filha? Sim A Tessinha tem muito medo galera Tem que ser esse medo Mas nós vamos ver qual que é o Timotinho pode ir E eu e a mamãe vai nos mais altos é claro Essa é a parte galera Pior Do toboáguas É a parte da escada Nós acabamos de tomar café da manhã E agora tem que subir aqui ó Eles tinham que colocar um elevador aqui né Tinha né Nossa Cadê o Timotinho? Timotinho aí meu filho Vem cá Vem cá Hã? Eu tô preso Nossa Meu Deus Eu não vou conseguir ir nesse toboáguas mais de uma vez Eu vou ser o primeiro a descer no toboáguas Porque eu preciso Ai a água tá gelada viu É Galera eu preciso Esperar a Esther e o Timotinho lá embaixo Esse toboáguas aqui eu fiquei sabendo Que ele é o mais de boa que tem Eu vou descer aqui ó Tá lá embaixo Ih tá parando, tá parando Vai Agora vai Agora deu o impulso Pegou Eu acho que com boia esse negócio aqui vai ser Bem adrenalina O tobogã com boia Vai Agora eu vou chegar De boa Cheguei de boa galera Quem vai descer agora é o Timotinho Eu acho que é o Timotinho Deixa eu ver É o Timotinho A Esther ficou lá com a mamãe Vamos ver o Timotinho descendo aqui Ele vai vir bem mais rápido que eu fui Porque eu tô com essa camiseta Olha lá Oi garoto A camiseta segura Vamos tentar tirar a camiseta Beleza Não Não segurou Fui rapidão Oi Oi Você tá dando pé Tá dando pé Tô Então fica ali naquele cantinho Que eu vou esperar agora Quem que tá vindo a Tézinha Agora é a Tézinha galera Fica aqui pertinho Vamos ver Fica aqui pertinho A Tézinha agora Vamos ver galera A Tézinha descendo E aí Timotinho Dando pé Então vem cá pertinho do papai Tá vindo Cadê Vai filha E aí Foi rápido Foi rápido Ou foi devagar Rápido E muito legal Muito legal E agora a mamãe Vamos ver a mamãe Se ela vai vir rápido Hã Fica aqui no papai Segura no papai os dois Agora é a mamãe galera Olha o que tá vindo Meu Deus do céu Agora você vai no mais alto Filha Por quê? Porque dá muito medo Eles são todos muito legais Que isso Agora nós vamos aqui no É o Rio Lento que é o nome Só que aqui O mais legal É passear de boia Por isso você tá assim E nós estamos sem boia Aí o que tem que fazer? Nadar Não Aí você tem que jogar o corpo Com os pés pra cima A mamãe boia galera Por causa das bochechas dela Parece uma boia E aí Timotinho E aí Timotinho Vamos mergulha aqui Mergulha aqui embaixo Um, dois, três e Aí filhão Vem filhão Vem Tazinha Mergulha com o papai Um, dois, três e Ai Eu não me conto de afundar Mati Vai mamãe Um, dois, três e E aí filha, e aí Timotinho, que que é isso, que que é isso, gente eu afoguei, afogou de novo, eu afoguei ontem, agora toda hora que eu mergulho eu afogo Agora tem a cachoeira galera Vamos passar, eu vou mergulhar A caverna É uma caverna Tem outra cachoeira ali ó Oi, oi Para de gritar Estamos dentro de uma caverna E ali tem outra cachoeira Olha que legal, Timotinho Tem um bicho aqui ó Um bicho ó Vai Timotinho E aí filhão E aí Tudo bem O que que foi? Na noite E aí como é que foi? Tá tudo bem, tá tudo bem Tudo bem filha? Muito bem Partiu pro toboágua Vai Muito alto né filha Muito alto E aí filha Eu vou Nós estamos no mais alto Estamos criando coragem E aí filhão Eu vou Eu e a mamãe nós há muitos anos atrás nós já fomos no maior viu filha Da América do Sul e a mamãe ficou com medo filha Que nós vamos descer Será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu Uou E aí filha vem cá Como é que foi essa experiência? Vem cá Corre Tem que ficar de lá filha Eu vou esperar o Timotinho Vamos ver Cadê o Timotinho Vai pra lá que eu vou esperar o Timotinho Olha lá galera agora hein O Timotinho vai descer Vamos ver Uou A cara dele Vai filhão Aê ó Não é de boa? Não é de boa Vem cá Nada? E aí? A mamãe vai dar a mão E aí? Como é que é? Você gostou? Não gostou? A Tézinha gostou filha? Fiquem bem Vamos ver a mamãe Olha a mamãe lá Olha a mamãe tá vindo E aí? Nossa Que isso Aí agora vamos Todo mundo Vem Mamãe E aí vai eu Timotinho? Galera a mamãe vai no preto E a Tézinha no amarelo Senta Pera aí Senta A hora que eu falar já Um Dois Três E vai E vai E aí Timotinho vai no preto? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que isso! Nossa galera Esse aqui é amarelo e eu vou no preto agora E aí você foi em qual? Legal Eu fui Eu até esqueci Você foi no preto E aí filhão? Vai de novo? Passando mal? Vou no amarelo Então vai agora Eu fui em qual mesmo? No amarelo Então agora eu vou no preto Eu vou no amarelo Sabe o que que é a pior parte? Tem que subir aquelas escadas de novo Nossa Deus! Mas galera nós vamos divertindo Exercitando o corpo e dá tudo certo E o bom é quando for dormir Dorme que é uma beleza né Timotinho? Nossa o amarelo descolou minhas costas filha Eu ralei O preto é muito rápido pessoal Eu pensei que eu ia me perder lá dentro Eu pensei que eu ia perder o celular Eu pensei que eu ia perder o celular Eu pensei que eu ia perder o celular Isso aqui machucou Porque tá aqui caindo O cotovelo encostou Tem que fazer assim Filho ó encostar Sabe como eu fui? Eu fui assim ó pessoal Porque eu não posso ser desfoliada Mamãe já afogou aqui umas duzentas vezes Pessoal vai descer agora ali a Tezinha O Timóteo e a mamãe E eu vou filmar a chegada deles aqui Pra vocês verem Vai Vai já foi Timotinho chegou E aí filhão? Meu Deus ele é muito rápido filhão Qual que você foi filho? A Tezinha tá gritando A Tezinha tá chegando aqui ó Filha Meu Deus é a mamãe A Tezinha Pega a Tezinha Pega a Tezinha Pega Pega Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Ai meu Deus Vamos Ai 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 Esse celular vai cair A câmera vai cair Tá muito rápido galera Eu tô na boia Ai 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 Meu Deus Ele deu uma volta Ai eu vou descendo de costa Uou Filha nós estamos esperando o que? O Timóteo com a boia Galera nós pegamos uma boia E o Timóteo vai descer naquele escorregador de boia A Esther vai pegar a boia e depois vai subir pra descer né filha? Ah Você vai esperar o Timóteo pra você também subir? Sim Que boia é isso? Aham Olha galera chegou O Timóteo chegou lá em cima E vamos acompanhar como que vai ser a aventura dele Timóteo Calma aí filha Você é a próxima Olha lá tá chegando Entalou Pula 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 Tá descendo Ele entalou galera Ele não tem peso Você não tem peso pra boia andar Timóteo Vai 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 Tézinha agora Vai filha hein filhão Vem Vem cá Timóteo A Tézinha tá indo Filhão e aí? É muito legal E aí? É muito legal é Ele fica assim ó Filha eu não consegui filmar você chegando filha Mas e como é que foi? É que eu não consegui filmar É que eu não consegui filmar mais É? Então vamos passar pra lá Vai calma é o Timóteo Você vai voltar? Sua mãe vai descer Aqui tem um espaço de criança então Vários toboáguas pra criança A Esther já tá por ali ó Vou chegar mais perto Esther No vermelho A Tézinha vai descer no vermelho galera Vou filmar bem pertinho pra vocês aqui Vamos Ai meu pé tá queimando Vai filha Olha que legal E aí filha Tá subindo Galera então tem vários toboados ali Cadê o Timotinho? Ei Timotinho Cansou já? Cansou O sol saiu Olha lá a mamãe tá morta lá Vou mostrar pra vocês aqui a mamãe Vamos ver se a mamãe consegue aparecer Olha lá a mamãe cansadinha galera E aqui a Esther já tá descendo ali Tem um complexo aqui ó Pra crianças Olha aqui que legal Tem uma caverna Timotinho Tem uma caverna Tem uma caverna Tem uma caverna Tem uma caverna Vamos achar essa caverna? Olha Eu acho que Que isso Vai daí que eu vou de cá hein? Galera tem uma caverna Tem uma caverna aqui ó Meu Deus do céu Olha aqui É uma caverna De verdade Timotinho Têzinha Tem uma caverna Têzinha Têzinha Olha que legal Meu Deus aqui As pessoas ficam perdidas aqui ó Timotinho Têzinha 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 Tá lá no meio, um balde caindo ali Só que as ondas estão desligadas Eu acho que tem alguns horários Que as ondas ligam E quando ligar nós vamos mostrar pra vocês Nós vamos nadar na onda E aí, como é que tá aí? Eu vou pegar uma onda e surfar Preparado pra piscina de onda? Sim! Galera, a piscina de ondas tá vazia Só tem a gente aqui E eu vou jogar eles lá pra maré Lá pro fundo, vai! Vai! Dá tchau! Tá bom, pode ir mais Ó, tá vendo que lá na frente tem um limite? Não pode passar daquele limite lá Beleza? E esse machucado aqui, filhão? Conta pra galera o que foi Foi no futebol de sabão? E um, dois, três e vai! Não pode descer Aqui tá muito fundo Eu tô afundando também Ai, meu Deus Aqui é muito fundo, galera Ai, vamos voltar Vai, segura Não, segura que eu vou empurrar Fortão Fortão, vai, vai, vai! Vai! Vai, Timothee! Timothee tá caindo na boia, galera Ih, rapaz, aqui é muito fundo Não pode, fala pra galera Amigos, não pode ir pra piscina funda sem o papai e a mamãe De forma nenhuma Beleza? Ah Beleza? Sim Então, beleza então, ó Não pode As ondas começaram agora, ó A piscina de ondas Vai! Vai! E aí? Meu Deus do céu É agora! Vai, filhão! Tchau, gente! Ó a onda! E é isso aí, galera Mais um parque de diversões Muito legal Muito divertido aqui, ó Agora a mamãe e os meninos estão se divertindo ali na piscina de ondas E eu vou deixar o celular ali pra poder divertir também Nesse parque muito legal Nós mostramos tudo pra vocês aqui Ó lá, eles estão lá no fundão Vou mostrar mais de perto Eles estão muito lá no fundo E as ondas da piscina não é fraca Elas são ondas muito fortes E é muito legal, é claro E esse foi mais um vídeo aqui no canal Mais um parque que nós conhecemos Tem vários outros vídeos de diversão no nosso canal Outros parques também Que nós vamos mostrar pra vocês Esse óculos aqui é do Timóteo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o seu like Se inscreve no nosso canal Manda pra algum amigo seu E até o próximo vídeo